Eu nunca vi bandar com bolsa e bandeira Essa dança que entrevera gauchada no salão Ela é dos tempos dos bailes de chão batido Nas cintas toques de gaita, de bandeira e de violão Eu nunca vi bandar com bolsa e bandeira Essa dança que entrevera gauchada no salão Ela é dos tempos dos bailes de chão batido Nas cintas toques de gaita, de bandeira e de violão Mas a gaúcha, este compasso Eu não me canso de dançar a noite inteira Moda, canteira, os bailes de rancho É nosso tranco e leva o nome de paneira Marca gaúcha, este compasso Eu não me canso de dançar a noite inteira Moda, canteira, os bailes de rancho É nosso tranco e leva o nome de paneira Fica bonito ver nosso povo dançando essa moda Nos fandandos da fronteira ou litoral A gaita véia vai roncando a noite inteira Fazendo supe a poeira no jeitão tradicional Fica bonito ver nosso povo dançando essa moda Nos fandandos da fronteira ou litoral A gaita véia vai roncando a noite inteira Fazendo supe a poeira no jeitão tradicional Marca gaúcha, este compasso Que não me canso de dançar a noite inteira Moda campeira, os bailes de rancho É nosso tranco e leva o nome de vaneira Marca gaúcha, este compasso Que não me canso de dançar a noite inteira Moda campeira, os bailes de rancho É nosso tranco e leva o nome de vaneira Marca gaúcha, este compasso Que não me canso de dançar a noite inteira Moda campeira, os bailes de rancho É nosso tranco e leva o nome de vaneira Marca gaúcha, este compasso Que não me canso de dançar a noite inteira Moda campeira, os bailes de rancho É nosso tranco e leva o nome de vaneira